Sai da frente Alvin, vai com calma Tira o traseiro daí, Theodor Ai, você pisou na minha cauda O último que chegar na porta é um otário Tô nessa O que são essas coisas brilhantes? Theodor, temos que ir embora Eu admito, não foi uma boa ideia Cuidado, seu maluco Voltem para a árvore, voltem para a árvore Voltem para o cachorro, para o cachorro A cesta, ali na frente Ali na frente, onde? Por aqui Pessoal, esperem, esperem Eu ainda sou pequeno Vocês sabiam? Olhe, Theodor Mas você tem que querer Eu quero, eu quero Não consigo ficar assim o dia inteiro Dá pra pular Ah, 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 ah